Eu chamo Willi Lázaro e eu estou aqui especialmente para gravar um vídeo diretamente da tela do meu computador mostrando para você resultados de técnicas que aplicamos dentro do treinamento do Fórmula Top Fornecedores 2.0 Nesse vídeo você vai ver o resultado real de uma poderosa divulgação que eu fiz com um dos produtos para que a gente trabalha dentro do treinamento para dropshipping E você vai ver que é um resultado extraordinário, que o alcance e o público-alvo é muito alto e que através disso você consegue finalizar muitas vendas e captar vários clientes para o seu negócio Então se você ainda tem dúvida que nossas técnicas funcionam, se você ainda tem dúvida que o treinamento para dropshipping sem precisar O dropshipping nacional e como você ser um atacadista fornecedor sem precisar de estoque e está no Fórmula Top Fornecedores 2.0 Veja agora esse vídeo até o final e tira suas conclusões, tá bom? E Lázaro, vem aqui para a tela do meu computador Bom pessoal, estamos aqui agora na tela do meu computador, tá? E eu vou estar mostrando para vocês aqui agora a prova, tá? A prova de que o nosso método vai te proporcionar captar vários e vários e vários clientes para você atender e estar finalizando o vento, tá? Eu vou mostrar para vocês apenas duas técnicas que eu utilizo, tá? Uma é dentro da página do Facebook, você vai ver que é uma técnica monstruosa Muitas pessoas conhecem essa técnica, mas não sabem como fazer, tá? E não sabem como segmentar, não sabem como atingir um público maior E eu vou estar mostrando para você aqui o resultado disso E outra na OLX, tá? Você não imagina o quanto de pessoas você pode alcançar pelo OLX É uma das plataformas que tem proporcionado muitas vendas para mim, tá bom? Então vamos lá, primeiro eu vou começar aqui pelo Facebook Eu criei uma página na internet apenas para mostrar para vocês o poder, o poder dessa técnica, tá? Então eu criei essa página aqui, Atacadão da Mulher, tá? Eu vou mostrar para você que ela é recente, tanto é que eu, olha só Ela tem, deixa eu ver É uma página recente que ela tem nesse momento 2.611 curtidas, tá? Aí eu quero te perguntar Você acha que para uma página que tem 2.611 curtidas Eu consigo publicar alguma coisa e ter mais de 20 mil visualizações E essas visualizações me gerarem vendas? Então eu vou te mostrar aqui, tá? Bora lá Esse produto aqui que eu vou estar mostrando para vocês Eu já coloquei no preço de custo de um dos fornecedores Não está botando o preço aqui, tá? Atacadão da Mulher, tá bom? Então vamos lá Esse foi um anúncio que eu fiz Tá? Atenção revendedores Venha comprar para revenda com a melhor distribuidora de roupas Temos calça ribana, jeans, short ribana, conjuntos, lingerie, batons líquidos Aprontem Olha esse anúncio Olha esse anúncio Esse anúncio, ele foi publicado no dia 4 4, tá? Hoje, aqui embaixo, ó Vou te mostrar aqui, ó É 8 Ou seja, o anúncio, ele só tem 4 dias de existência, tá? E eu vou te mostrar aqui as métricas dele Dentro de uma página que tem apenas 2.600 curtidas Eu vou te mostrar as métricas desse anúncio Vamos lá Começando por aqui Esse anúncio, ele teve 59.459 pessoas alcançadas Tá? Alcançadas Então É absurdo São impressões absurdas, né? Que no sentido É bom Tá? Esse anúncio, ele teve exatamente aqui Mais de 1.400 pessoas curtindo, tá? E a gente obteve aqui em 4 dias 4 dias 91 91 prospectos interessados no produto Ou seja Fora as pessoas que nos chamaram Nas mensagens que eu vou mostrar pra você aqui agora Caixa de entrada E que eu nem respondi, tá? Como é uma página testa, eu nem respondi ainda Olha só Ó Tá vendo, ó Várias pessoas chamando Interessada Nos produtos Beleza? Deixa eu voltar pra página Vou botar lá no anúncio Pronto Então Isso foi um anúncio, pessoal Esse anúncio aqui Tá? Eu apliquei A técnica gratuita Que a gente utiliza, tá? E apliquei 2 dias de técnica paga Eu gastei com esse anúncio aqui 15 reais Tá? 15 reais eu gastei com esse anúncio aqui Eu alcancei exatamente Aqui 59.459 pessoas E olha A quantidade de gente aqui Vou botar aqui pra você ver E Os comentários anteriores Vou botar aqui todos Pronto Vamos lá Isso é os comentários, tá? E pessoas perguntando onde fica É... É... Perguntando o número pra contato Pedindo pra chamar e tal Então eu vou abaixando aqui, ó Pra vocês verem Ó Olha só Tá? Não é... Não é comentário Dizendo que a peça é bonita É... E tal, não É... É comentário Perguntando o valor É... 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 Comentário, ó Dizendo o que quer Tá vendo aqui, ó Quero É... Ou tá dizendo o que quer Mas não tá conseguindo se comunicar Enfim São comentários De pessoas interessadas Olha só Tá? Isso aqui é um exemplo De um dos nossos anúncios Isso aqui é umas fotos do estoque Tá? Se você entrar na página Você vai ver Tá? Aqui alguns vídeos Deixa eu ver se eu encontro Algum outro anúncio aqui Que eu cheguei a fazer também Alguma campanha Deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui Ó Esse anúncio aqui Ele alcançou Calça ribana Olha só 67.548 pessoas Tá? Mais de 1.300 curtidas 26 compartilhamento E 52 comentários Note que O... O... O anúncio que eu coloquei lá em cima Ele teve 50 e poucas mil pessoas alcançadas Menos do que essa Mas ele gerou mais curtidas E mais comentários Né? Então... E provavelmente mais pessoas me chamaram no Whatsapp Pra estar finalizando venda Tá? Eu acredito que... É... Nesse... Nesse anúncio aqui Como uma outra pessoa, né? Toma conta das minhas vendas nesse número Esse número é meu Mas outra pessoa toma conta das vendas Eu fico responsável pelo suporte do curso Outra pessoa fica responsável pelas minhas vendas É... Entre dia 4 e hoje Né? Como o dia 7 e dia 8 caiu É... Dia 8 hoje caiu final de semana Do dia 4 ao dia 7 Fechamos aí em torno De 13 pra 14 vendas, tá? 13 pra 14 vendas Foi o que a gente fechou Então se eu pegar a calculadora Tá? Se eu pegar a calculadora pra você Você... Eu tô sendo aqui bem transparente Tá? Bem transparente Vou pegar a calculadora aqui pra você E eu botar aqui uma média de 13 vendas Tá? Vamos supor aí que uma venda Porque assim Tem vendas que a gente tiver O mínimo é 10 peças Tem vendas que eu trabalho com... Eu envio 10 peças Tem vendas que sai 30 Tem vendas que sai 40 Sai uma venda de 230 peças Pra Minas Gerais Ou seja Eu vou totalizar Eu vou totalizar aí 500 peças 500 peças Que eu vendi aí do dia 4 Até hoje, tá? Eu vou totalizar aí 500 peças Vamos botar aqui 300, tá? Eu vou deixar um número bem abaixo Vou botar No dia 4 pra hoje Eu vendi 300 unidades de peças O conceito do atacado Que você vai aprender lá dentro do treinamento É você ganhar pouco na peça E ganhar no giro Então vamos supor que cada peça dessa aí Eu ganho 4 reais Tá? Eu trabalho com um lucro de 4 reais por peça Então o que que eu faço? 300 vezes 4 Eu tirei aí um lucro líquido De 1.200 reais, tá? 1.200 reais Menos 15 reais Que eu gastei no anúncio Calma aí 1.200 1.200 Menos 15 reais Que eu gastei no anúncio Eu tive um lucro líquido aí Em apenas 4 dias De 1.185 Aí você deve tentar Pô, cara Eu vou entrar nesse negócio Isso vai acontecer comigo Depende Você pode ganhar mais Pode ganhar menos Pode ganhar nada Ou pode ganhar muito Entendeu? E tudo vai depender Do quanto você se dedicar Você vai ter que entrar no treinamento Você vai ter que estudar As plataformas de vendas Outra Eu vou te mostrar outra aqui Olha só Essas vendas Foram consequência Desse anúncio Tá? E disso aqui Que eu vou mostrar pra vocês agora Isso aqui é uma outra Plataforma de venda Que eu utilizo E eu fiz um anúncio aqui Pra vocês verem Só Pra mostrar Quantas pessoas Já isso aqui Já é um anúncio local Já é um anúncio Pra onde eu resido Tá? Então Eu fiz um anúncio aqui De calça ribana Tá bom? No preço de custo Esse é o valor Que vai sair pra você As calças pra dropship Ribana Você tem um valor de 22 Você tem um valor de 22 Pra passar E você ganha 22, 23 Tem aluno que passa por 23 Ganha 4 reais por peça Ganhando 4 reais por peça No atacado Você vai ter Uma margem de lucro boa Se for vender varejo Se for vender varejo É 100% Tá bom? Então eu botei no preço do custo Só pra você entender Esse anúncio também eu rodei Do dia 4 Tá? A partir das 3h22 Hoje é dia 8 Como eu já mostrei pra você Fazem 4 dias Que esse anúncio rodou E olha quantas visitas Eu tive nesse anúncio 2.326 visitas Ao que você viu Esse anúncio me gerou vendas? Geraram vendas Tá? Geraram muitas vendas Geraram prospectos Eu tô com uma linha gigantesca De transmissão no WhatsApp Vindas desse anúncio Então cara Pode ter Isso é apenas duas maneiras Que a gente tem Tá? Temos maneiras gratuitas De você publicar Também que vão gerar Visualizações e prospectos Múltiplos Pra você estar atendendo E recebendo Sobre os produtos Tá bom? Esse produto É apenas de um fornecedor Tá? É de um fornecedor Esse produto É apenas de uma pessoa Existem mais produtos De vários outros fornecedores Que você pode estar trabalhando Então aqui ó Quanto eu gastei nesse anúncio? R$14,49 Que foi um anúncio ouro Da OLX que eu fiz Claro Pô Então eu vou pegar um produto Eu vou colocar no OLX Não Mas não é assim Existe um trabalho De texto De título De palavras-chave Tudo isso vai fazer Com que o teu anúncio Ele fique bem encaminhado Dentro das plataformas E claro Você precisa ter um fornecedor bom Com preço bom Pra você ganhar No atacado Tá? E você fazer um Um bom giro De capital Aí em cima das tuas vendas Então é isso pessoal Eu mostrei pra vocês aí O quanto que eu consegui aí Um alcance de mais de 50 mil pessoas Tá? Pra tá fazendo vendas Finalizei várias vendas Como eu já falei pra vocês Tá bom? Então Isso aqui São duas técnicas na prática Tá? Aí você pergunta É... Esses produtos Eu vou ter que ter em mãos? Não Você não vai precisar ter Esses produtos em mãos Porque esses produtos Quando você finaliza a venda O fornecedor envia pro teu cliente Entendeu? Então você só vai fazer divulgação Ó Você vai ter uma página como essa Tá? Você vai ter uma página na internet rodando Você vai ter o teu site Deixa eu te mostrar O site do atacadão da mulher Ele tá em construção Como eu te falei Isso aqui é uma página nova Que eu fiz apenas pra tá gravando os vídeos Então ó Eu vou botar aqui no site do atacadão da mulher Olha só É um site que tá sendo construído Tá? E ele já tá recebendo visitas Já tá recebendo visitas Ó A página do atacadão da mulher aqui Ó Tá? E o atacadão da mulher É um produto que eu tô passando pra vocês Exemplo Mas tem vários Tem masculinos Perfumes Relógios originais Perfumes originais Roupas nacionais Importadas Tá? Então tem vários produtos Pra vocês poderem trabalhar Eu gosto de trabalhar com o ramo de feminino Porque eu acho que tem muito giro Tá bom? Tem pessoas que gostam de masculino Outras gostam de acessórios Então aqui esse site tá sendo construído Em comunhão com a página Tá? E tudo aqui se cruza Beleza? Então isso aqui é apenas três maneiras Que você vai ter Pra tá trabalhando em cima dos produtos E você vai poder dizer pra você mesmo Isso aqui é o meu negócio Tá bom? Então pessoal Isso aqui é uma pequena demonstração De que o nosso marketing é poderoso Tá bom? O nosso marketing Ele é muito poderoso Tá? E de nenhuma outra forma Você consegue Em uma página nova Alcançar mais de 59 mil pessoas De várias partes do Brasil E fechar vendas com elas Você não consegue isso Cara Tá? Então é Qualquer dúvida que você tiver Me chama no WhatsApp Ou você vai chamar Alguma pessoa Que esteja no suporte Nesse momento O número do WhatsApp Está na descrição desse vídeo Ou tá em cima Ou tá embaixo Dependendo de onde você esteja No YouTube No Facebook E entra lá no site Tá? Faz a tua inscrição Porque a nossa oferta É por tempo limitado Tá bom? E assim como o 1.0 Eu já falei no vídeo O 2.0 breve, breve Vai sair no ar Então corre Faz a tua inscrição Entra pra nossa família Que eu tô ansioso Pra fazer Pra pegar na tua mão E fazer também Com que você seja sucesso Nas vendas Do Dropship Tá ok? Eu desejo pra você Tudo de bom Paz, saúde Tudo que você merece Em dobro Tá? É o que eu desejo De coração E até A próxima vez Que a gente Vinha a se ver Tá ok? Um abraço Eu fui Tchau 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 Tchau